Tenho saudades da querida terra Não sei, lembro o riacho em que nós brincamos Em tardes mornas em pleno verão Sinto em mim alma de criança Brincar do vago do meu coração Tenho receio de chegar sorrindo Chorar depois na hora de partir Noites de sono já perdi chorando A contemplar a paisagem bela Vejo a escolinha onde eu e ela Trocamos juras de amor e paz Se eu puder voltarei um dia Na esperança te revela então Se a encontrar vou chorar de alegria Pra confortar meu pobre coração Tenho receio de chegar sorrindo Chorar depois na hora de partir Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau